Mais um homicídio registrado em Rio Branco dessa vez na manhã desta terça-feira aqui no segundo distrito. Nós estamos no ramal da escola que fica próximo à estrada do Benfica, como eu disse aqui na região do segundo distrito de Rio Branco. E por aqui a vítima possivelmente foi identificada como Donizete. Pelo menos eu tentei conversar com alguns moradores aqui da região e me informaram que o primeiro nome dele é Donizete. A informação que nós conseguimos colher com a polícia até o momento é que alguns homens chegaram em um carro branco e efetuaram pelo menos 12 disparos contra a vítima. Você acompanha ali que o corpo ainda está no local, a polícia militar veio até aqui, o SAMU ainda chegou a ser acionado. A ambulância 01 veio até essa região, mas quando chegou aqui constatou que a vítima já estava sem vida. O local foi isolado, a polícia está trabalhando nesse momento, a polícia civil também já chegou por aqui, até a polícia penal e agora estão aguardando o Instituto Médico Legal para recolher o corpo. Os policiais civis estão realizando as informações, escolhendo as informações aqui nessa região para saber o que de fato aconteceu, como foi que aconteceu mais esse homicídio aqui na capital. O fato é que bem mais ali na frente tem alguns comércios e tem câmeras de segurança por aqui. Possivelmente a polícia vai utilizar essas câmeras para conseguir chegar até os autores deste crime. Uma outra informação que chegou para a gente é que esse homem, identificado ainda extraoficialmente como Donizete, ele tinha arrendado esse local, que é um posto de lavagem de veículos, e estava trabalhando e morando por aqui. Alguns moradores que eu tentei conversar, como eu disse aqui, eles não quiseram gravar entrevista, passaram poucas informações, mas disseram que ele já estava morando aqui há algum tempo e também tem familiares aqui nessa região do Benfica, no segundo distrito da cidade. Então a polícia vai investigar agora este caso e vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Com imagens de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.